Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar o GRID, a operação de Software as a Service, Data Technology, basicamente software como serviço, informação, dados e por aí, vai focada em Supply Chain, hoje em dia especificamente CPG, Consumer Packaged Goods, lasanha congelada, comida em conserva e por aí vai, e também a parte de eletroeletrônicos. A prioridade na análise pela forte queda no preço que a gente viu hoje, quase 13% o fechamento, que eu não vejo como fundamentada, obviamente, uma vez que a gente vê a operação entregando o que se propôs, está consequentemente resultando em uma análise bem simples e direta que a gente vai fazer aqui. Acho que tem aí, se me permitem aqui abrir um pouquinho para especulação, acho que tem aí, primeiramente, a tentativa contínua de empurrar alguns ativos para baixo, uma galera querendo brincar de lobo de Wall Street, acho que vai ser, à medida que a realidade vai se impondo, que a gente vai vendo contínuas reduções nos juros, acho que isso daí vai ser cada vez mais complicado de manter, de qualquer forma, entendo como direito de qualquer um, e também uma questão aqui de expectativa e real com relação à operação, que está passando por uma reestruturação, então a gente tem alguns fatores a avaliar. Trimestre bem alinhado com o que a gente tem comentado alguns trimestres já, a reestruturação da operação, de foco nas partes mais rentáveis, a operação está fazendo um movimento de focar em partes mais rentáveis, especialmente as vinculadas a CPG, Consumer Package Goods e Eletro, que é esperada rodando em níveis ótimos lá para o quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024, o que significa que durante este período é um período de transição, não estaremos com um ótimo resultado durante este período, essa é uma expectativa que não é nova, é algo que a gente vê há algum tempo acontecendo. O que explica, por exemplo, a estabilidade no faturamento, uma das coisas que comentam é que não está conseguindo crescer o faturamento, se eu tenho foco cada vez mais sendo dado nas partes mais rentáveis, eu vou ter partes ali com força de expansão mais agressiva, que são as partes vinculadas a CPG e Eletro, e outras partes que eu estou me desvencilhando aos poucos, o que vai gerar mais do que naturalmente uma queda no faturamento daqueles pedaços que eu estou me desvencilhando e um aumento do faturamento nos pedaços em que eu estou entrando mais forte. A gente vai ver, por exemplo, no aumento dos clientes, que a gente começa a ter uma força maior do aumento de clientes, porque a gente está começando a se desfazer de uma quantidade, vai começando a já chegar num ponto de ter se desfeito de uma quantidade representativa do que a gente não quer mais como atuação, e a entrada, de fato, de partes que a gente quer como atuação, de modo que aquele churn, aquela alteração de um cliente para o outro, de uma posição para outra, de um produto para o outro, começa a se fazer estabilizando o que é o que a gente deve atingir para o final do ano. Então, a gente tem um abandonamento, um abandono palatino das partes menos rentáveis e uma entrada cada vez mais na parte mais rentável. Quando eu tenho saída de faturamento de um lado e crescimento do faturamento do outro, eu acabo tendo um pedaço aqui que é a substituição que mantém a estabilidade no faturamento. Então, essa é uma parte que deixa pouco preocupado. Tende a dificultar essa mudança de posicionamento, tende a dificultar um forte crescimento na receita líquida neste período mais recente. Durante o período de transição. Mas que mostra alguma eficácia quando eu olho o processo de melhoria no EBITDA ajustado. Quando eu olho a margem do EBITDA ajustado, que a gente vai ver daqui para frente, confia em mim agora, depois eu vou mostrar. Mas quando eu olho a margem do EBITDA ajustado de seis meses, o primeiro semestre de 2023 versus o primeiro semestre de 2024, de 2022, a gente vê ali uma melhoria, não gigantesca, mas uma melhoria, de modo que estamos indo na direção de melhoria contínua, mesmo tendo uma instabilidade, porque eu estou trocando as partes menos rentáveis pelas partes mais rentáveis da operação. A evolução do preço desde a última análise na tela, a gente tem um retorno ali próximo à precificação da época. No período, a gente teve um aumento de posição em 37% no R$1,32 por ação. E teremos mais aumento se o caixa cair abaixo disso, se o preço cair abaixo disso, sempre dependente da disponibilidade de caixa e custo de oportunidade, não tendo outras operações que chamem mais atenção naquele momento, temporariamente. Mas aqui tenho o interesse de continuar ampliando a posição, dado que eu acho que justamente a gente tem aí um descasamento da expectativa com relação à operação, o momento que está passando, e a precificação derreteu absurdamente durante esse período, que eu não acho que faz qualquer sentido. Então imagino eu que a hora que a gente estiver lá para o quarto trimestre, primeiro trimestre de 2024, a gente começa a ver o brilho da operação pós a estruturação, e aí a galera acorde para isso, e aí eu gostaria de estar posicionado preferencialmente nos R$0,99, R$1,02, alguma coisa assim. Vamos ver se chega lá. Isso dito, o DedoJest mostra novamente um resultado alinhado com a reestruturação. Desculpa eu ficar repetindo isso, mas acho que é uma parte que é relevante falar. Se ajustando aí paulatinamente. Clientes e cenário inicialmente. Aquela questão do cliente, a gente teve os meses recentes com o maior crescimento de cliente year to date, até hoje, então a gente começa a ver uma evolução mais agressiva, a operação fazendo o trabalho de arrumar a cozinha agora, começa a poder mostrar para os vizinhos a cozinha bonitinha, a appliance nova e por aí vai. Então nos últimos dois meses com forte evolução, e a economia com vários indicadores mostrando o que? Mostrando o cenário pressionado que a gente tem nesse momento. Então mais do que natural que eu vá ter pressão na operação pontual, eu estou não só passando por uma reestruturação, mas os setores que eu atuo mais fortemente são os setores que tem ali algum nível de pressão mais negativo, o que vai claramente reduzir demanda pelo tipo de serviço que eu presto. E ainda assim estamos conseguindo manter a receita líquida com a troca de posição. Então imagina isso daqui num cenário mais positivo de redução de juros. Receita líquida com aumento de 2,5% year in year, queda de 6% quarter on quarter, como explicado anteriormente, ainda patinando pelo processo de reestruturação, com aumento na recorrência novamente das receitas para 97,7%. Delta e nada agressivo, mas manutenção em altos níveis de receita recorrente, que dá estabilidade para a operação. A abertura maior na tela com adição da execução de varejo no quadro, eu coloco um pouquinho mais de informação de cada uma das áreas na tela. O aprofundamento maior foi feito no trimestre passado, onde eu abri as várias áreas, menos a execução de varejo, que de fato é nova. A gente tem ali um percentual pequeno justamente porque foi recém ampliada essa área. A abertura do SG&A, despesas com vendas gerais de iniciativas e pesquisa de desenvolvimento na tela, eu vejo como alinhado, não preocupante, um pouco mais de gasto com comercial, dado expansão em algumas áreas, blá blá blá, muito, muito. Isso daqui começa a se tornar mais relevante a hora que eu tiver de fato uma estabilidade na operação, lá para o quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem, a hora que eu tiver uma noção do qual é o horizonte da operação. Neste momento, mais que é natural que tem algum aumento no meio do período. Maiores explicações na tela para o pause. EBITDA ajustado com crescimento de 14,3% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 12,6% versus o período anterior. A margem vai a 11,3% versus 10,2% no mesmo período do ano passado e 12,1% no período anterior. Aqui a gente vê justamente o que eu falei ali da margem do primeiro semestre de 2023 versus o primeiro semestre de 2022, com uma leve melhora. O que é isso? É o ganho de eficiência paulatino mesmo tendo algum nível de estabilidade no faturamento. Lucro líquido, caixa. E aí o lucro líquido, caixa, porque eu, desculpa, mas eu estou um pouco me lixando para o que é mais valia de aquisição ou não sei o quê. Certa parte que interessa é o quanto eu consigo efetivamente afetar positivamente o caixa da operação, dado que para uma operação de menor tamanho, faz M&A e acaba gerando uma cacetada de questão contábil, que não é propriamente o relevante. Especialmente vinculada à tecnologia, à questão de propriedade intelectual e esse tipo de coisa, certo? Ganho de... A contabilização toda de goodwill e por aí vai é uma coisa que não é propriamente o relevante para a rodagem da operação. Mas a gente tem uma queda forte no lucro líquido caixa, que vai para 3,52 milhões, ainda positivo e robusto, mas uma queda de 25,6% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 55,6% versus o período anterior. Em grande parte, pela questão da contratação da consultoria ali, que foi uma questão pontual e não é um recorrente. Então, temos uma redução considerável, mas nada que afete, nada que seja estrutural da operação. Na posição de caixa líquido, uma leve queda, não preocupa a viabilidade do processo de reestruturação, que é justamente a única coisa que interessa nesse momento. Você vai até passar por esse processo e ver como é que fica na maturação. Não é a primeira operação que a gente vê passar por esse tipo de processo, não é a primeira operação que a galera se assusta depois e o preço história de subir, certo? Não sei quem é que lembra, mas hoje temos ali Ocean Pact em 5,40 e poucos, alguma coisa assim, e estávamos ali apocalíptico. Ai, meu Deus do céu, não vai dar. Em 1,86 eu comprei uma raquetada de ação, certo? Sem mais delongas, já me alonguei violentamente aqui. Conforme comentado nas análises anteriores, a reestruturação alonga o prazo da maturação, gestão falando justamente da estabilização lá pelo quarto trimestre de 2023, mais dois trimestres de espera, ou primeiro trimestre de 2024. Deve racionalizar a operação gerando ganho na operação financeira. A gente ainda não vê isso, mas vê a troca contínua. Acho que o grande sinal aqui, mais positivo, é o crescimento de clientes agora. Está mais forte. A gente começa talvez a ter mais um direcionamento e menos churn, menos troca dos clientes, dos posicionamentos antigos pelos posicionamentos novos, não necessariamente cliente, mas área de atuação, abrindo caminho para crescimento com mais foco. O processo não linear, como a gente tem visto, um trimestre melhor, um trimestre pior, mais positivo. A minha posição está aqui do lado, 3,13 foi uma borrifada, 2,26 uma triplicada da posição inicial em 4,50, 1,71, 1,71 é ótimo. Ah, e 1,71 é um aumento de 6,66. O 1,71 é um aumento de 2 terços, 66,6% do que tinha sido triplicado, e agora com o em 32, um aumento de 37% do total que tínhamos ali. A matemática disso como um todo não é a mais fácil de fazer, mas eu estou colocando, quem quiser pausa e vai fazendo aí na matemática na mão. Operação com longo prazo muito positivo, pelo apontado na análise do IPO, algoritmo, machine learning, supply chain, vínculo com áreas muito nervosas do varejo, o foco maior agora bem positivo, vai vincular uma posição mais laser focus, mais focada de verdade em algumas áreas do setor que valem mais a pena. Não vejo qualquer racional para a precificação, especialmente com a reflexão do macro, não é nem tanto a queda de hoje, é mais a precificação que já vem delapidada há bastante tempo. A queda de hoje acho que desespero, e um pedaço a galera pilhando o apocalipse, mas novamente, volta a reforçar isso. É uma coisa que você consegue manter no curtíssimo prazo, mas não consegue manter quando a realidade começa a se impor. Não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação, que é a longa tese, e que a gente está acompanhando de perto. Será reduzido o preço médio sempre que possível. Como eu tenho dito, análise, e a análise tenho feito progressivamente. Essa última recente de 1,32 foi aumentada entre a análise passada e essa. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e a gente segue com análise, abertura de mercado logo cedo, o final de semana vai ser carregado de análise. É possível, não é uma promessa, mas é possível que eu tenha análise da via já feita amanhã. Vou ver se eu ralo um pouco mais amanhã para matar a análise da via direto amanhã e tira isso do caminho da galera. Mas daí é possível que amanhã, final do dia, a gente tenha análise da via. Beijão, galera. Valeu, desculpa me alongar aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.